Quando o meu telefone tocou, que eu vi que era Albertinho, eu fiquei muito feliz, porque eu já imaginei, deve vir coisa boa por aí. Hoje, 10 anos de clique, brindando o sucesso do meu amigo Alberto Loureiro, a melhor pessoa que eu conheço, provavelmente o maior coração. É uma honra fazer parte dessa equipe de sucesso hoje, grande máquina de informação que tem altamente credibilidade no mercado atualmente. Tudo que eu mais desejo nessa nova etapa super especial do Clique PB é muito sucesso, mais do que ele já tem. Felicidade, eu acho que é a palavra que resume a noite de hoje, né? Alberto Loureiro está de parabéns, porque realmente isso aí é um projeto que está inovando, não só a parte de internet, mas a parte de comunicação em geral daqui da Paraíba. Se a gente observar há 10 anos, muitos portais começaram no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e poucos ficaram. Mas se você observar no ramo do Clique, nacionalmente nós temos pouquíssimo. Por quê? Porque eles não tiveram a capacidade de gerar o conteúdo com base nos hábitos de consumo. Por isso que eu estou muito feliz aqui, a nossa agência, as nossas empresas são parceiras do Clique há muitos anos. Parabéns ao Clique PB, em razão da comemoração de 10 anos, de veiculação do melhor jornalismo da Paraíba. Primeiro, agradecer a todos que participaram aqui da festa do Clique PB, com muito orgulho, nós completamos 10 anos, e isso gera uma satisfação incrível. Foi muita luta nesses 10 anos, mas o Clique chegou aí, esse é um novo momento, é um novo ciclo, sair de um portal com o sistema de comunicação digital. Muito obrigado a todos, valeu!